Vamos agora ao encontro do Cabeça de Lista do Iniciativa Liberal. Doutor Ricardo Arroja, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Quais são as principais propostas do Iniciativa Liberal? Bom dia, Manuel Cássio. A Iniciativa Liberal quer trazer a Europa para Portugal e fazer com que a Europa seja uma verdadeira oportunidade para os portugueses. As pessoas não conhecem, frequentemente não sabem associar o impacto, a influência que a Europa tem na vida em sociedade em Portugal, mas a verdade é que cerca de 80% das leis portuguesas têm origem na Europa. Cerca de 80% do investimento público financiado com recursos europeus. E, portanto, temos que trazer para Portugal a discussão dos temas que influenciam o nosso dia-a-dia, de decisões europeias que têm impacto nas nossas vidas, quando pagamos eletricidade, quando acedemos aos serviços de telecomunicações, quando acedemos aos serviços bancários. Todos estes assuntos que têm, obviamente, impacto na vida das pessoas e que, frequentemente, as pessoas não associam à Europa, mas que têm que passar a associar. E, sobretudo, têm que ver a Europa também como um espaço de grande mobilidade. A Europa representa um grande mercado para que os portugueses possam desenvolver as suas atividades, para onde possam ir trabalhar. Não faz sentido que, hoje em dia, persistam na Europa barreiras administrativas e corporativas ao reconhecimento das formações dos portugueses, ao reconhecimento profissional dos portugueses. Essas barreiras na Europa têm que ser também desmanteladas, têm que ser feita uma política em benefício das pessoas e não em benefício de interesses, frequentemente interesses que não são transparentes e que, obviamente, beneficiam pequenos grupos de pressão. Essa é a preocupação da Iniciativa Liberal, que concorre por uma plataforma de maior liberdade económica, liberdade política e liberdade social, e passa por menos burocracia, por menos impostos, por maior liberdade de escolha.